Cara, eu quero começar esse vídeo fazendo uma meia-culpa, né? Pedindo desculpa, quase. Porque, assim, quando a gente fala de jogadores decisivos, a gente aqui no canal, a gente cita dois, né? Que é Vitor Roque e Terence. Porque eu acho que, em relação aos jogadores de linha, são os jogadores que aparecem nos momentos mais importantes mesmo. Acho que os dois, eles têm um borogodó de aparecer nos momentos mais relevantes. Mas a gente é muito injusto com o Bento. Porque o Bento, ele é um goleiro que ele é extremamente decisivo, velho. E eu vou falar uma parada pra vocês. O Bento, não é que ele é mais decisivo que Terence e Vitor Roque. Ele é rotineiramente mais decisivo que ele, sabe? Então, basicamente, o Bento, até pelo reflexo da maneira como o Atlético joga, o Bento, ele é basicamente decisivo todo jogo. Ele é basicamente decisivo todo jogo. E sobre essa capacidade de decidir do Bento, eu acho que tem dois pontos que são muito relevantes pra gente trazer. O primeiro deles é a idade. Porque eu acho que faz parte do processo de amadurecimento de um goleiro ele ir se tornando uma peça cada vez mais influenciável no placar. Cada vez mais decisiva. O que isso significa? Pô, um goleiro muito jovem, ele não vai ser tão influente nos resultados do time dele quanto um goleiro experiente, porque o goleiro experiente, ele já tem alguma malandragem a mais. Ele já tem alguma capacidade de, assim, fazer coisas que goleiros jovens não fazem. Por isso que a gente vê o auge dos goleiros sendo cada vez mais velhos. Só que o Bento, ele trouxe algo diferente. Ele trouxe muita capacidade de decisão de jogos, muita capacidade de influenciar resultados de partidas, influenciar caminhos que o jogo, ele leva, sabe? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês que vem muito claro, assim, na minha cabeça. Eu nem vou falar do jogo contra o Atlético Mineiro, porque isso a gente vai falar depois. Mas ano passado, última rodada contra o Botafogo, a gente abre 2x0, tem aquele lance do Adrielson. Muita gente vai lembrar. Cara, é uma defesa tão absurda do Bento, mas é uma defesa tão absurda do Bento, que aquele gol seria o 2x1, e, cara, botaria o jogo num grau de... num grau caótico muito forte, sabe? E o Bento, eu acho que ele conseguiu trazer isso muito cedo pra carreira dele, desde o primeiro jogo dele no principal, velho. Que foram aqueles confrontos contra o River Plate, onde o Bento, cara, agarrou muito, e foi extremamente decisivo pra manter o Atlético competitivo naquela eliminatória. Ah, não deu pra sair vencedor? Não deu, mas o Atlético, ele foi muito forte naquela eliminatória. Eu acho que isso é um fato, sabe? Então, acho que esse é um mérito muito grande. E, cara, o goleiro, ele precisa aparecer nesses momentos pontuais. O goleiro, ele precisa aparecer nos momentos mais decisivos. A gente vem de uma Copa do Mundo, onde o Alisson era zero questionado antes da competição começar. O Alisson era, talvez, um dos principais pilares de uma seleção que vinha numa sequência muito forte. E a partir do momento que o Alisson deixe de pegar pênaltis, aconteceu uma coisa que, pô, não deveria ter acontecido. Muitos questionamentos, ah, o Alisson não é um goleiro bom o suficiente, o Alisson não é um goleiro bom o suficiente, o Alisson não é um goleiro bom o suficiente. E, na real, bicho, o cara já foi o melhor goleiro do mundo. O cara é o goleiro do Liverpool. E esses questionamentos que o cara não é um bom goleiro surgem. Então, assim, o goleiro, ele sempre vai ser muito cobrado. O goleiro, ele sempre vai ser muito exigido. E eu acho que o modelo de jogo do Atlético, jogando em linha baixa, dando a bola para o adversário, bota o goleiro, querendo ou não, ainda numa zona de protagonismo maior. Como assim? Vou explicar. Cara, a gente corre mais risco quando a gente joga em linha baixa. A gente sofre mais quando a gente joga em linha baixa. Então, assim, é natural que o time adversário, ele consiga, nem que seja finalizando de média, longa distância, que ele consiga chegar ao nosso gol. Então, para a gente, a gente, querendo ou não, acaba se expondo mais. E nisso faz o Bento aparecer ainda mais. De forma ainda mais rotineira, de forma ainda mais consistente. Porque o Bento, ele não aparece sempre. O Bento, ele aparece sempre e aparece bem. Eu acho que essa que é a diferença. Porque, às vezes, o goleiro que aparece sempre, pode ser para o lado negativo, pode ser para o lado positivo. O Bento, ele tem um aproveitamento absurdo de mais de 80% de defesas quando a bola vai no nosso gol. Não é à toa, porque é um goleiro muito preparado. Aí, a gente elogia a preparação de goleiro do Atlético. A gente elogia a preparação de goleiro que faz o Atlético ser a maior escola de goleiros do futebol brasileiro. Rapaziada, eu preciso lembrar vocês que esse canal e esse vídeo é patrocinado pela KTO. A melhor casa de apostas do Brasil, cara. Eu fiz um dinheiro legal na KTO essa semana. Eu vou ajudar vocês, porque a KTO, ela está trazendo uma odd muito boa aqui para o jogo do Manchester City. O Manchester City, num momento espetacular, caçando esse título inglês, né? Já derrotou o Arsenal numa... Já derrotou o Arsenal numa partidaça, onde, pô, jogou tudo e mais um pouco. Goleou mais um adversário direto. E agora pega o Furra. O Furra que vem até de boa temporada, mas acha que não vai ser páreo ao tubarão, Manchester City. Então, o que dá para dizer é que... O City, acho que ganha essa partida do Furra. Acho que a odd 1 em 26, inclusive, está bem boa, assim, para o Manchester City, sabe? Então, eu vou dar essa moral para vocês, dar essa dica para vocês e a nossa odd em foco, beleza? E continuando a falar do Bento, cara, eu acho que é quase obrigação a gente trazer essa questão do Bento, dessa questão da capacidade de decidir do Bento no jogo contra o Atlético Mineiro, porque não tem nem duas semanas que o Bento, ele foi nosso, assim, o herói do jogo numa classificação absurda contra um Atlético Mineiro que nos pressionou. E, assim, o Atlético Mineiro, ele vive um momento muito difícil. Mas é um Atlético Mineiro que não deixa de criar. É um Atlético Mineiro que não deixa de chegar ao gol adversário. E nessa pegada de criar, de chegar ao gol adversário, você tem mais chance de sair vencedor o adversário do Atlético Mineiro, óbvio, se seu goleiro te garante. O próprio Vasco foi jogar contra o Atlético Mineiro, o Léo Jardim saiu como herói da partida, sabe? O Martins Silva muito bem no jogo contra o Libertar. Então, o Atlético Mineiro, ele é um clube que ele exige para a cacete dos goleiros. É um clube que vai ficar criando, criando, criando oportunidades. E os goleiros, eles precisam se sobressair nesse cenário como um todo, sabe? Então, não é uma pegada fácil ali. Talvez hoje, no futebol brasileiro, seja um dos adversários mais chatos de se enfrentar. Porque ele vai te oferecer um volume de agressividade ali muito alto. Só que eu acho que o Bento, ele é um cara que consegue suportar isso, como já suportou na temporada, né? Então, pelo fato da gente estar falando de um reencontro, eu acho que tem muita coisa viva. Inclusive, a grande atuação do Bento. Os próprios atacantes do Atlético Mineiro, quando forem enfrentar cara a cara o Bento, vão tentar tirar um pouquinho mais a bola. Vão tentar se proteger um pouco mais para não ter esse embate com o goleiro que é de um nível, cara. Assim, vamos ser sinceros. O Bento é de um nível, porra, inacreditávelmente bom, assim. A gente perde, talvez, um dos grandes goleiros da história do clube. Talvez não. Com certeza, um dos grandes goleiros da história do clube, que é o Santos. E, cara, o Bento substitui até melhor do que a gente vinha acompanhando o Santos. Então, assim, é foda, velho. Não é foda. A gente tem um goleiraço, a gente tem um goleiro craque. Eu acho que vale a pena a gente destacar o Bento em todos os jogos possíveis. E eu acho que vai ser um jogo que a gente vai precisar muito do Bento. Acho que vai ser um jogo que a gente vai precisar de mais, de mais, de mais, de mais do Bento. Então, não tem muito para onde correr. Valeu, rapaziada? Eu enfoco hoje com o nosso Bentástico, com o nosso goleiro galã. Tamo junto. Tchau, tchau.